Sabia que o banheiro, além de ser o menor metro quadrado da casa, ele também é o metro quadrado mais caro na hora de fazer a reforma? Vem comigo que nesse vídeo trouxe 5 soluções para resolver de vez o problema de banheiros pequenos. Os banheiros é sem dúvida um dos ambientes mais importantes da casa. É lá onde cuidamos da nossa higiene básica de cada dia, na verdade. E já que é um ambiente super importante, por que não aproveitar todos os espaços e deixar ele ainda mais confortável? Para isso, já se liga nessa primeira dica, que é planejar muito bem a bancada. O ideal é que se seu banheiro for muito pequeno, aproveite para criar uma bancada esculpida, com cubo e tudo. A bancada com cubo e esculpida pode ser feita de granito, mármore, silestone e até mesmo de porcelanato. A grande vantagem é a diversidade de tamanho que se tem. Com esse tipo de cubo e esculpida, você consegue trazer uma bancada mais proporcional para o tamanho do seu banheiro. Com isso, você tem mais funcionalidade e, consequentemente, mais conforto. Muitas vezes, os banheiros são tão pequenos que as construtoras entregam a bancada com recorte para a abertura da porta, sabe? E na parte onde fica a cuba, com a profundidade um pouco maior, para criar a possibilidade ali de encaixar a cuba. Mas daí, claro, na nossa casa a gente não precisa fazer exatamente assim para economizar. Às vezes a gente pode investir um pouquinho mais e ter mais conforto naquele ambiente. E aí, diferente dessa bancada aí que a gente mostrou, que as construtoras gostam de entregar, a gente pode fazer uma bancada com profundidade menor e trabalhar de repente uma cuba mais alongada, com menos profundidade. Isso pode ser tudo esculpido na pedra. Esse tipo de solução, além de você conseguir aproveitar o menor espaço, claro, você vai projetar ela ali, você vai conseguir moldar ela naquele ambiente. Você deixa o ambiente mais limpo, mais leve, clean, né? Super elegante fica. Aí, antes que eu esqueça, já aproveita e alonga ela aí até o final, onde fica o vaso. Isso vai trazer uma sensação de alongamento do banheiro. Aproveita, então, o alongamento dessa bancada até o vaso e aproveita ali o espaço acima do vaso. De preferência que você utilize móveis planejados com profundidade e que não passe ali da caixa acoplada. Então, é interessante isso para que você evite bater a cabeça toda vez que for levantar do vaso. E se você precisa de mais armários, essa é uma ótima solução. Você pode colocar seus produtos de higiene pessoal. Se você não quiser um armário porque enche demais ali aquele ambiente, você pode optar por nichos. Simplesmente nichos e aí usar adornos para decorar esses nichos. Vai ficar incrível. Um banheiro com cara de chique e aproveitando aí todos os espaços. Esse imóvel pode ser a extensão do espelho da bancada. Vai criar ali a sensação de alongamento também, tá? Claro, gente, eu sempre bato nessa tecla para ambientes pequenos. Aposte em tonalidades claras, tanto nas paredes quanto no piso. Os tons claros super favorecem a amplitude do banheiro. Alinhe isso aí com um grande espelho pegando da bancada até o vaso. Se a sua bancada estiver do lado do vaso. Isso vai fazer parecer que o banheiro é gigantesco. Tá gostando desse vídeo? Que tal você aproveitar e enviar ele para aquela sua amiga ou seu amigo que está fazendo a reforma e está com banheiro minúsculo e não sabe o que fazer? Então envia para eles. Aproveita e deixa aqui nos comentários o que está achando do vídeo. E vamos então para a próxima dica. Nessa quarta dica, então, use e abuse dos nichos, tá gente? De preferência que eles fiquem embutidos na parede. Crie a sensação ali de que o ambiente é mais chique, sabe? Mais clean, mais limpo. Para banheiros pequenos não existe solução melhor do que criar nichos ali embutidos na parede. Solução valiosíssima. Crie nichos de embutido ali na parede com profundidade de 8 a 10 centímetros. Já é o suficiente para você apoiar seus produtos ali de banho. Então evite usar prateleiras, suportes e sabonete sacando. Em banheiros pequenos esses objetos sacando, ele rouba um pouquinho de espaço. E aí você corre o risco de estar ali tomando seu banho e ficar batendo nas coisas e não é legal. Essa quinta dica é sobre acessórios. Que tal você usar um box sem perfil, praticamente só o vidro? Com dois suportes nas laterais para prender o box na parede e deixar o ambiente assim mais leve, sem nada atrapalhando, sabe ali? E como geralmente o vidro é transparente, vai trazer ali a sensação de que não existe nada separando o box do resto do banheiro. Ou seja, sensação de amplitude também. Geralmente o espaço do vaso é tão apertado de ficar ali espremido entre o box e a bancada. Que às vezes não dá para você colocar uma papeleira na parede onde fica o vaso. Então a ótima solução é você usar ali a papeleira na lateral do armário. Você fixa ela ali e fica muito mais fácil para a pessoa que está sentada no vaso pegar o papel. Enfim, tem várias ideias legais para resolver o problema dos acessórios em banheiros pequenos. O suporte para toalha de rosto pode ser um rasgo na própria bancada. O suporte para toalha de banho pode ser acima do vaso. Não é muito legal porque corre o risco ali de escorregar e cair num vaso. Mas para quem não tem um banheiro muito grande, é uma ótima solução. E essas para mim são as melhores ideias para aproveitar melhor o espaço de um banheiro pequeno. Até o próximo vídeo e um grande beijo!